Olá! Vamos iniciar mais uma aula. Digamos que estou caminhando por uma trilha e algumas árvores ao lado da estrada. Vamos dizer que esses são os troncos das árvores. Talvez eu devesse fazer em marrom, mas você entendeu a ideia. Estas são algumas plantas que estão ao longo da estrada, ou o tronco delas. E, no fundo, eu tenho algumas montanhas. Talvez essas montanhas estejam a vários quilômetros de distância. Sabemos, por experiência própria, que se eu estou caminhando por aqui, as árvores parecem que estão passando por mim muito mais rápido do que as montanhas. E essa ideia de que coisas que estão mais perto de você parecem se mover mais rápido do que coisas que estão mais longe de você é uma propriedade chamada de paralaxe. Neste vídeo, eu quero fazer você pensar em como podemos usar a paralaxe para quantificar quão distantes as estrelas estão. E o que eu quero enfatizar é que esse método é apropriado para estrelas relativamente próximas. Ainda não temos instrumentos sensíveis o suficiente para usar paralaxe para medir estrelas que estão muito distantes. Mas, para pensar sobre como isso é feito, como usamos a paralaxe estelar, vamos pensar um pouco sobre o nosso sistema solar. Este é o nosso Sol. E aqui está a Terra em um ponto do ano. E vamos apenas dizer que este é o Polo Norte. E assim, a Terra está girando nesta direção. E também vamos imaginar que a estrela esteja fora de nosso sistema solar. E eu quero estimar qual a distância desta estrela. como veremos, ou como você já deve saber, a distância até a estrela mais próxima de nosso sistema solar é 250 mil vezes a distância entre a Terra e o Sol. Então, se você quisesse desenhar isso em escala, você teria que multiplicar por 250 mil para obter a distância até a estrela mais próxima. De qualquer forma, aquela estrela será vista da superfície da Terra. Então, vou escolher aqui um ponto na superfície. Vou desenhar um continente aqui e vamos pensar sobre qual seria a posição que a estrela apareceria. Então, este é o pedaço de Terra. Aqui temos uma casa, uma pessoa, e digamos que neste momento, da forma como desenhei este fragmento, o Sol estará surgindo no horizonte. Portanto, o Sol está nascendo. Lembre-se de que a Terra está girando desta forma no sentido anti-horário. Mas, da superfície da Terra, pareceria que o Sol está nascendo aqui, está crescendo no leste. Mas, agora, no amanhecer, neste dia, quando a Terra está bem aqui, o que aconteceria com a imagem da estrela? Bem, se você olhar por este ângulo da Terra, a estrela aparecerá um pouco inclinada, não perpendicular. Na direção reta, seria nesta direção, do ponto de vista da casa. Então, se você for nesta versão ampliada para cima, apareceria assim. E, talvez, baseado no meu cálculo, a estrela estaria por aqui. Portanto, é um pouco inclinado para onde o Sol está nascendo, em direção ao leste. Agora, vamos avançar seis meses para que a Terra esteja do outro lado de sua órbita em relação ao Sol. Nós estamos aqui, e vamos esperar por uma hora do dia em que estejamos no mesmo local, onde aquele fragmento que desenhei estará apontado na mesma direção, pelo menos em nossa galáxia. E, se você pensar nisso, se voltarmos para esta parte da Terra, ela continuará girando na mesma direção. Mas, agora, o Sol está no oeste deste lado. Farei isto para deixar claro. Vou desenhar este lado do Sol com a cor verde. Obviamente, o Sol não é verde, mas é para deixar claro que o Sol estará bem aqui. O fragmento vai se afastar do Sol. Então, para o observador na Terra, seria como se o Sol estivesse se pondo. Mas, o importante é que, assim que chegarmos a este ponto do ano, em que posição a estrela apareceria? Bem, se tivermos este diagrama grande, vemos que a estrela, em relação à posição vertical, agora está um pouco mais para o oeste. Portanto, a estrela agora parecerá estar bem ali. E, se tivermos instrumentos bons o suficiente, podemos medir o ângulo entre onde aquela estrela estava seis meses e onde está agora. E vamos chamar este ângulo de 2 vezes θ. E a razão pela qual eu chamo de 2 vezes θ, poderíamos chamar θ o ângulo entre a estrela e a posição para cima. Então, isto seria θ e isto seria θ. E eu me importo com isso porque, se eu conheço θ e se eu sei a distância da Terra ao Sol, eu posso usar um pouco de trigonometria para descobrir a distância até aquela estrela. porque, se você pensar sobre isso, este θ bem aqui é o mesmo que este ângulo. Então, se isso for direto, este seria o ângulo θ. Se você conhecesse este ângulo da trigonometria ou da geometria básica e dissesse que este é um ângulo reto, isto seria 90 graus menos θ. Se você conhece esta distância bem aqui e está tentando descobrir esta distância, que é a distância até a estrela mais próxima, poderíamos dizer que precisamos de uma função trigonométrica que lida com o ângulo oposto do que conhecemos. Nós já sabemos isto bem aqui. Vou chamar isto de distância Terra-Sol, vou chamar de d e queremos descobrir x. Então, utilizando a trigonometria básica, seno é cateto oposto à hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente à hipotenusa, a tangente é a reta oposta ao cateto adjacente. Portanto, a função da tangente lida com dois lados deste triângulo retângulo, com os quais agora podemos lidar. Então, poderemos dizer que a tangente de 90 menos θ é igual ao lado oposto. Então, é igual a x sobre o lado adjacente, sobre d. Ou, de outra forma, se você assumir que sabemos a distância ao Sol, você multiplica os dois lados por esta distância. Você obtém d vezes a tangente de 90 menos θ, que é igual a x. E você pode descobrir a distância de nosso sistema solar até aquela estrela. Agora, quero deixar muito mais claro, essas são distâncias enormes, eu não desenhei nada em escala. A distância até a estrela mais próxima é, na verdade, 250 mil vezes a distância ao nosso Sol. Portanto, este ângulo será super, super pequeno e você precisará ter instrumentos muito bons, até mesmo para medir e para observar a paralaxe estelar com as estrelas mais próximas. E estamos constantemente tendo instrumentos melhores. E, na verdade, os europeus agora estão no processo de uma missão chamada Gaia, para que possamos medir a distância exata de estrelas a várias dezenas de milhares de anos-luz de distância. Isso vai começar a nos dar um mapa muito preciso de um pedaço significativo de nossa galáxia, que tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Muito legal, não é? E assim terminamos a nossa aula. Até a próxima! 10 15 24 24 24 25 25 25 25 26 26 27 31 27 28 28 29 29 28